Cigana Depois partiu, me deixando nesta solidão Depois partiu, me deixando nesta solidão Estava triste tão sozinho, quando você apareceu Com esse seu jeito faceiro, pegou a minha mão e leu Falou o que aconteceria, no momento você teve razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria, no momento você teve razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Cigana, deixe-me seguir o teu caminho Cigana, estou cansada e não posso andar sozinho Cigana, foi você quem fez isso ao meu coração Depois partiu, me deixando nesta solidão Depois partiu, me deixando nesta solidão Estava triste tão sozinho, quando você apareceu Com esse seu jeito faceiro, pegou a minha mão e leu Falou o que aconteceria, no momento você teve razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria, no momento você teve razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria, no momento você teve razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria, no momento você teve razão Falou o que aconteceria, no momento você teve razão